Antes de resolvermos nossas próximas questões, falaremos agora de mais alguns assuntos, pessoal. Precisaremos abordar um pouquinho mais de teoria para estar resolvendo nossos próximos exercícios. Então, vamos lá. Vamos iniciar agora falando sobre casting. O casting em Java pode ser feito de duas formas, certo? O casting em Java pode existir para tipos primitivos ou o casting em Java pode também funcionar para objetos. O que precisamos saber agora é que o casting não modifica o objeto que está sendo moldado. O que quer dizer isso? Vamos ver isso aqui a partir de exemplos. Temos aqui o nosso primeiro exemplo fazendo um casting de tipos primitivos. Temos aqui uma variável i do tipo primitivo int que recebe o valor 7. Estamos fazendo aqui agora o seguinte. Estamos pegando essa variável i somando com outro valor em decimal, um valor que possui casas decimais, ou seja, um valor double, e o resultado é convertido automaticamente em um tipo double. Na verdade, o que ocorre aqui é o seguinte. O que ocorre é uma conversão do valor de i para double, depois é feita a soma com o valor 4.9587, que é o valor em double, e o resultado final é atribuído à variável d, que é uma variável do tipo double. Então, nesse caso, o casting é automático, o casting é implícito. Sempre que temos um casting em que tentamos colocar um valor de uma precisão menor em uma variável de uma precisão maior, esse casting não precisa ser explícito, esse casting é automático. Então, o primeiro caso que a gente está vendo aqui é um casting de tipos primitivos, o casting de um tipo, de um valor com uma precisão menor para um valor com uma precisão maior, para uma variável com uma precisão maior. Então, nesse caso, não é necessário o casting explícito. A própria JVM se encarrega de estar fazendo o casting para a gente. Agora, de outra forma, não. Ao contrário, isso não é válido. Vemos aqui no nosso segundo exemplo. Temos aqui uma variável d, essa variável também é do tipo double, com um valor 4.9587, o valor que possui casas decimais. Agora, se nós pegarmos esse valor que possui casas decimais e tentarmos jogar em uma variável com uma precisão menor, no caso do nosso exemplo, uma variável do tipo primitivo int, o que vai ocorrer aqui? Vai ocorrer uma perda de precisão. Então, nesse caso, o casting é necessário, o casting explícito. Como é que a gente faz o casting explícito em Java? Através do tipo a qual nós desejamos estar convertendo, esse tipo fica entre parênteses, como nesse segundo exemplo aqui. O valor dessa variável d, que é do tipo double, será convertido no tipo primitivo int, e o seu resultado será atribuído à variável i, que acabamos de declarar. Ora, fica um pouquinho fácil de entender se nós pensarmos na questão de perda de precisão. Nesse exemplo, o que nós temos no primeiro caso? Nós temos um valor, nós temos um dado, temos uma variável com uma precisão maior, que nós tentamos colocar lá dentro, é um dado com uma precisão menor. Então, nesse caso, não ocorrerá perda de dados. Nesse caso, a própria JVM se encarrega de estar fazendo a conversão, de estar fazendo o casting para a gente. Agora, já no segundo exemplo, não. Fica fácil de entendermos se nós pensarmos em perda de precisão. Ora, o valor 4.9587 perderá suas casas decimais, ficará o valor 4, e esse valor sim, que será atribuído à variável primitiva int, i, correto? Então, nesse caso, a JVM pergunta para a gente, ora, você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Você vai ter uma perda de precisão. Então, é por isso que é necessário um casting explícito. Então, no Java, existe essa pequena diferença entre casting implícito e casting explícito. Até agora, falamos apenas de tipos primitivos. Agora, vamos ver como o casting funciona para objetos. É o nosso próximo slide. Aproveitando aqui, mais uma vez, o diagrama de classes da hierarquia de animais, nós iremos utilizar essa hierarquia de animais para ver a conversão de objetos. No primeiro exemplo, é um exemplo clássico de polimorfismo, um exemplo que até já vimos aqui no nosso material. O que nós fazemos aqui? Nós declaramos um tipo mais genérico, certo? Um objeto de um tipo mais genérico, e estamos atribuindo para aquele tipo mais genérico um tipo mais específico. Ora, canino é um animal. Então, eu posso tranquilamente estar fazendo isso, estar jogando um tipo mais específico dentro de um tipo mais genérico. Essa operação é chamada de upcasting, certo? Por que isso? Porque estamos subindo na nossa cadeia de heranças. Estamos pegando o objeto mais detalhado, um objeto mais específico, e transformando aquele objeto em um tipo mais genérico. É a mesma coisa que essa linha aqui, em que nós fizemos a conversão. O que o Java está fazendo para a gente nessa primeira linha, animal, animal igual a new canino, é uma conversão implícita. Ele está convertendo um objeto em memória do tipo canino em um objeto do tipo animal. Nesse caso de upcasting, a conversão não é necessária, a conversão é implícita. Mas agora, se nós fizermos essa conversão, também funciona da mesma forma. A segunda linha de execução é exatamente igual à primeira. A conversão é opcional. Agora, já o contrário, ficaria um pouquinho complicado. Se eu instanciasse um objeto animal do tipo animal e colocasse lá dentro um objeto canino, e depois tentasse fazer o contrário. Eu tentasse instanciar um objeto de um tipo mais específico, que é o tipo canino, e colocar lá dentro um animal. Nesse caso, é um clássico exemplo de downcasting. Por que isso? Porque nós estamos descendo na nossa hierarquia de heranças. Nós estamos convertendo um objeto de um tipo mais genérico em um objeto de um tipo mais específico. Nesse exemplo aqui, a conversão é obrigatória. Esse exemplo aqui funcionaria. Inclusive, nós conseguiríamos enxergar métodos que fossem específicos da classe canino. Métodos que não existissem na classe animal, na superclasse, mas que fossem criados especificamente para a classe canino. Nós conseguiríamos estar acessando tranquilamente esses métodos. Agora, por que essa conversão é obrigatória? Por que a JVM exige uma conversão explícita no caso de downcasting? Agora, verifique o seguinte, pessoal. Nesse exemplo, o que nós temos em memória é exatamente uma instância de canino, por coincidência. Se essa primeira linha, animal, animal, nós colocássemos uma instância de felino aqui dentro, quando nós fôssemos fazer a conversão de um objeto do tipo animal para objeto do tipo canino, nós receberíamos um erro. Receberíamos um erro em tempo de execução. Por que isso? Por que? O que eu teria em memória naquele momento seria uma instância de felino e não de canino. Então, por isso que a JVM exige que nós façamos uma conversão explícita, porque isso é uma operação perigosa, certo? Nós não sabemos em tempo de execução, nós não sabemos em tempo de compilação que objeto estará em memória naquele momento. Isso é uma conversão que, ora, pode funcionar, ora, pode não funcionar. Vimos aqui um exemplo que funciona, que é o exemplo que está no nosso material, e vimos um exemplo que não funciona, que foi o exemplo que eu mencionei. Então, é por isso, exatamente por isso, que a JVM força a que essa conversão seja explícita, certo? Então, se nós enxergarmos dessa forma, fica bem tranquilo de nós entendermos. Agora, nesse caso, como nós poderíamos saber se canino é uma instância de animal, por exemplo? Nós poderíamos estar fazendo isso através do operador instanceOf, que ele verifica se aquele objeto que nós estamos testando, ele é de um determinado tipo, ou se ele é de um tipo compatível com aquele determinado tipo. Nós vamos estar vendo isso bem tranquilamente no nosso próximo slide. Então, como eu tinha falado, o operador instanceOf é para verificar se aquele objeto que eu tenho é de um tipo específico, ou se ele é de um tipo compatível. Por que eu falo tipo compatível? Porque aquele tipo, ele poderá ser uma interface que a gente está implementando, ou aquele tipo pode ser uma classe. Então, a sintaxe do operador instanceOf é exatamente essa daqui que a gente está vendo. Nosso exemplo, temos o método main, certo? Temos aqui uma variável que é do tipo integer, que nós inicializamos com o valor 5, e nós queremos verificar. Ora, e é do tipo inteiro? Se e for do tipo inteiro, imprima essa mensagem, e é do tipo integer. Então, nesse caso, o retorno será true. e, que é o objeto que eu declarei, ele é do tipo integer. Esse exemplo é bem tranquilo. Mas esse exemplo, ele é do instanceOf, ele também retornaria true para interfaces que nós possamos estar implementando. Então, se uma classe, ela implementa uma determinada interface, o teste do instanceOf retornará true se nós testarmos a nossa classe com a interface que implementamos. Então, o operador instanceOf, ele verifica se aquele objeto é daquele tipo específico, como no exemplo aqui do tipo integer, ou também se aquela classe, ela é de um tipo compatível. Por exemplo, no caso da implementação de interfaces. Então, uma dica que eu coloquei aqui no material, vocês podem ficar consultando o seguinte. uma dica que eu coloquei aqui no material, é essa daqui. Mesmo se aquele objeto, ele não pertencer àquela classe que comparamos, o método, ele retornará true se o objeto puder ser atribuído a esse tipo. Então, nós deveríamos fazer essa pergunta. Ora, aquele objeto, ele pode ser atribuído a um determinado tipo? Essa será exatamente a resposta do método instanceOf. True, se aquele objeto puder ser atribuído àquele tipo, ou false, se aquele objeto não puder ser atribuído a esse tipo. Só relembrando que isso também vale para o caso de interfaces, não funciona apenas com classes. Agora, falaremos de um método muito importante em Java, que é o método equals. Nós precisamos entender esse método, pois ele é cobrado diretamente em provas, em alguns casos, e ele também, às vezes, o conhecimento desse método equals, ele é necessário para estarmos resolvendo questões. Se ele não for cobrado de uma forma mais direta, ele será cobrado de uma forma indireta. Então, ele é um método bastante importante para a gente estar entendendo o funcionamento do método equals. Então, vamos falar aqui sobre algumas características desse método equals. Esse método equals, ele é um método da nossa classe object. Nós vimos que todo objeto, ele herda de object. Toda classe em Java herda de object. Então, o método equals, ele é um método que está contido em qualquer um objeto em Java. Por quê? Porque ele é um método da nossa superclasse object. Agora, esse método, na nossa classe object, ele vem com uma implementação padrão. se nós compararmos dois objetos a partir do nosso método equals original, esse método, ele possuirá uma implementação padrão. O que ele vai fazer? Ele vai comparar referências de objetos. Então, ele funcionará de forma idêntica ao operador igual-igual. A comparação de um objeto A com um objeto B só retornará true se as referências forem iguais. Mas, digamos que tivéssemos o seguinte problema. Digamos que nós criássemos uma classe carro que tivesse dois atributos, tivesse duas propriedades, número de chassi e placa. Agora, digamos que quando nós quiséssemos saber que dois carros fossem iguais, a nossa regra fosse pelo número da placa. como que nós falaríamos para a JVM que dois objetos são iguais quando as placas forem iguais? Nós que moldamos as nossas classes, nós precisamos dizer isso para a JVM de alguma forma. É exatamente através do método equals que nós poderíamos estar fazendo isso. Nós, como esse método equals nós já recebemos por herança da classe object, nós deveríamos sobrescrever o método equals original, método equals da classe object e fazer a nossa implementação. A nossa implementação dizendo o seguinte, dizendo que dois carros são iguais quando eles possuírem placas iguais. Da mesma forma, se nós desejássemos fazer com que dois carros fossem iguais quando os números de chassi forem iguais, nós também poderíamos fazer isso implementando o método equals dessa forma. Certo? Então, nós temos essa opção. Nós podemos sobrescrever esse método equals ou nós podemos não sobrescrevê-lo e ele ficará com a implementação padrão da classe object, que é o quê? Que é comparar as referências dos objetos. Então, aqui no material eu falei o seguinte, eu falei que o método equals ele determina se duas classes são significativamente equivalentes. Esse termo significativamente equivalente foi exatamente isso que eu acabei de explicar. É o termo de comparação que faz sentido para o meu negócio. Certo? Se o meu negócio diz que dois carros são iguais quando as placas forem iguais, é isso que eu vou implementar no meu método equals. Ou, ao contrário, dois carros são iguais quando tiverem chassis iguais. Então, é exatamente isso que eu vou estar implementando no meu método equals. já falei que a implementação padrão desse método ela considera apenas o operador igual a igual. Ou seja, compara as referências daqueles dois objetos. Agora, repare, existe um outro método que ele trabalha em conjunto com o método equals, que é o método hashCode. É o método que veremos a seguir. Então, por hora, deveremos só saber o seguinte, é bastante recomendável, extremamente recomendável que ao implementarmos o método equals, nós também implementemos o método hashCode. Esses métodos trabalham em conjunto. Mais à frente, nós vamos falar sobre o método hashCode e a gente vai ter todo esse entendimento por que os dois métodos trabalham em conjunto. Por hora, basta a gente saber que é essa recomendação. Então, vamos ver agora como funciona a implementação do método equals na prática. Então, temos aqui exatamente o exemplo que eu tinha falado. Temos aqui uma classe carro com um atributo chamado placa. O construtor daquele carro obriga a informação da placa na criação do objeto. Temos aqui o nosso método getPlaca e temos aqui o método equals. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar vendo aqui, a assinatura do método equals. A assinatura do método equals é exatamente essa. Esse método é público, ele retorna um valor booleano e ele recebe um objeto do tipo object, que é o tipo mais genérico. Por quê? Como ele é um método da classe object, ele só poderia receber um objeto do tipo object. Então, a verificação, um exemplo de verificação de uma forma correta que poderíamos estar fazendo é o seguinte. Primeiro, nós verificaríamos se aquele objeto é uma instância da classe que estamos querendo resolver. Então, reparem aqui, foi necessária a explicação do método instanceOf para a gente poder estar entendendo aqui o funcionamento do método equals. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar vendo é se aquele objeto é uma instância da classe que eu quero ver. Só a partir daí, usando o meu operador de curto-circuito, que eu acesso. Primeiro, eu converto aquele objeto para um tipo carro. Reparem aqui, o casting, que a gente acabou de ver alguns slides atrás, eu converto aquele objeto em um objeto do tipo carro, acesso o método getPlaca e comparo com a minha placa atual. Então, eu estou comparando o objeto que eu passei para o método do equals com o meu objeto atual, com a minha instância atual. Se esses dois testes retornarem true, esses objetos são iguais e o meu retorno é true, se não, o meu retorno é falso. Reparem que essa ordem não poderia estar invertida. Primeiro, eu tenho que saber se aquele objeto é uma instância na classe que eu estou querendo e só a partir daí, se esse objeto for uma instância, que eu posso estar acessando o método getPlaca. Então, essa ordem está correta. Agora, uma utilização do método equals em uma classe qualquer, a gente viu a implementação desse método. agora, vamos estar vendo a utilização. Temos aqui uma classe chamada testEquals e com o método main, criamos aqui dois objetos em memória, um objeto chamado carro1 e um objeto chamado carro2. Ambos têm a mesma placa. Reparem que essa é a regra da nossa aplicação. Então, nós estamos aí comparando. Nós comparamos carro1 com carro2. Carro1 é igual a carro2? Sim, ele vai fazer exatamente esse teste que eu vou implementar e ele vai imprimir carros iguais. Agora, uma observação. Se nós não tivéssemos sobrescrito o método equals, esse teste de carro1 com carro2 seria falso. Carro1 seria diferente de carro2. Por quê? Porque a JVM não iria saber que o nosso termo de comparação seria a placa. Ele ia comparar as referências. Ora, a referência de carro1 é diferente da referência de carro2. Esse teste seria falso e os carros seriam diferentes. Uma coisa também que nós podemos estar vendo é o contrato de equals. É o seguinte, isso daqui verifica se o método equals que nós implementamos é um método válido, é um método bem implementado, é um método implementado de forma correta. A primeira característica desse contrato de equals é o seguinte, ele deverá ser reflexivo, ou seja, aquela classe, aquela instância deve ser igual a ela mesma. Ora, tem um objeto carro1, carro1 deverá ser igual a carro1. É o teste que verifica a reflexão. Ora, isso pode parecer lógico, mas é uma primeira característica para que o método equals seja um método implementado de forma correta. certo? A segunda característica é a simetria. Ora, eu tenho dois objetos, um objeto x e um objeto y. Ora, se x é igual a y, y deverá ser igual a x. Propriedade da simetria que nós deveremos estar testando na implementação do nosso método equals. equals. A terceira propriedade, a terceira característica é a transitividade. O método equals bem implementado, ele deverá ser transitivo. O que quer dizer isso? Eu tenho três objetos. Tenho o objeto x, tenho o objeto y e tenho o objeto z. Ora, se x é igual a y e y é igual a z, por transitividade, x deverá ser igual a z. Se x for diferente de z, é porque o método equals não está implementado da forma correta. Terceira propriedade, a propriedade da transitividade. A quarta propriedade é a propriedade da consistência. Ora, se eu tiver múltiplas chamadas, múltiplas execuções iguais, x.equals y retorna true na primeira execução, x.equals y retorna true na segunda execução e x.equals y retorna falso na terceira execução, é porque alguma coisa está errada na implementação do método equals, é sinal que aquele método equals não é consistente, correto? Então, com essas quatro características que estão definidas na própria documentação do Java, é que nós podemos estar vendo se o método equals está implementado de forma correta ou não. Falaremos agora do nosso próximo método, o método que eu tinha adiantado que trabalha em conjunto com o método equals, que é o método hashcode. O método hashcode é um método que é muito utilizado na API de collections, são algumas coleções que utilizam tabelas de espalhamento. Então, como funciona o método hashcode? vemos aqui mais uma vez a partir de exemplos. Nós temos, digamos que nós tenhamos, digamos que nós tenhamos uma coleção de valores, por exemplo, uma coleção de strings, com cada string, ela tem algum nome, certo? Uma coleção de valores. Então, digamos que nós tenhamos uma lista de nomes, certo? Com nomes Alex, Bob, Dirk e Fred. Então, digamos que nós tenhamos algum algoritmo de hash próprio para estarmos gerando o nosso código de hash. Digamos que o nosso algoritmo seja o seguinte, ora, eu vou atribuir para cada letra do alfabeto um peso, de acordo com a posição daquela letra no alfabeto, e no final estarei somando esses pesos, e aí eu terei o meu código de hash. Então, vamos lá, para o Alex, a letra A vale 1, a letra L vale 12, pois é a décima segunda letra do alfabeto, a letra E vale 5, a letra X vale 24. Então, o hash code do Alex é 42. Se eu utilizar o mesmo algoritmo de hash para os nomes restantes, eu teria aí para o Bob 19, para o Dirk 42 e para o Fred 33. Ora, vocês podem estar perguntando, para que eu vou estar gerando um código de hash para cada valor? Qual é a utilidade disso? Então, vamos continuar aqui o nosso exemplo. Digamos que nós tenhamos algumas caixinhas em que nós vamos estar organizando nomes. Aqui no nosso exemplo, nós temos quatro nomes, mas nós poderíamos ter 2.000, 3.000 nomes. Então, como que nós faríamos para procurar um nome dentro de uma lista, dentro de uma coleção, se nós íamos fazer essa busca de forma sequencial? Não. Nós vamos estar organizando esses nomes em caixas, vamos falar assim, vamos chamar de caixas, cada caixa com um número, então, verifiquem aqui, o Bob vai estar na caixa 19, pois o hash code dele é 19, o Fred na caixa 33 e o Alex e o Dirk na caixa 42. Então, quando eu estiver procurando um nome, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou gerar o meu algoritmo de hash para o nome que eu tenho em mãos, a partir daquele código de hash, eu vou procurar exatamente na minha caixa apropriada. Ora, se eu estiver procurando aqui o Alex, eu tenho o nome do Alex em mãos, eu vou gerar o hash code do Alex, certo? A partir desse algoritmo que eu implementei, vai gerar o hash code 42. Eu não vou precisar estar procurando sequencialmente todos os nomes, eu vou exatamente na minha caixa 42 e vou lá procurar. Ora, na caixa 42 eu tenho dois nomes, eu tenho o Alex e o Dirk. É aí, exatamente aí que entra o meu método equals. Quando eu tenho hash codes iguais para mais de um valor, para mais de um item, aí eu vou estar usando o método equals, um a um, para poder estar chegando num valor único. Então, é por isso que os métodos hash code e equals trabalham de forma cooperativa, um ajudando o outro. Então, por isso que é extremamente recomendável que ao implementarmos o método equals, também implementemos o método hash code. Isso daí será muito utilizado na API de colexos, de uma forma interna. Os algoritmos que são feitos os algoritmos de busca, por exemplo, em coleções, muitos deles se utilizam dos métodos equals e do método hash code. Então, é exatamente essa utilidade desse método hash code. Então, como eu falei, pessoal, a utilização, a recuperação de itens através do método hash code, ela é baseada em hash e segue aquelas duas etapas que eu tinha falado. A primeira é nós encontrarmos o depósito correto, nós encontrarmos a caixa correta e a segunda, achado aí o depósito, dentro desse depósito, pode ser que exista mais de um elemento. Aí, que nós usamos o método equals e procuramos aquele elemento correto. Então, uma observação que eu coloquei aí no exemplo é o seguinte, nós devemos estar distribuindo os nossos elementos de uma forma mais regular possível. Não adianta nada eu ter 10 nomes dentro de um depósito e os outros depósitos ficarem vazios. Isso é um exemplo de um algoritmo de hash mal implementado. É claro que é quase impossível que no meu algoritmo de hash eu não tenha colisões. Por quê? O desenvolvimento de um algoritmo de hash teria que ser muito complexo, teria que ser um algoritmo de hash praticamente perfeito para que eu não tivesse colisões. mas é extremamente recomendável que nós possamos estar evitando as colisões, estar evitando ter mais de um elemento em cada caixa para melhorarmos a performance das nossas aplicações. Então, assim como o método equals, o método hashcode também tem um contrato, também tem algumas propriedades que vão nos falar aí se aquele método hashcode está implementado de forma correta ou não. Então, a primeira propriedade é o seguinte, se eu executar o método hashcode mais de uma vez, ele deverá me retornar exatamente o mesmo valor. Ora, chamei a primeira vez, retornou 42. Na segunda vez, ele vai ter que me retornar 42. E quantas vezes eu chamar aquele método hashcode, ele deverá me executar, deverá me retornar o mesmo valor, parecido com a propriedade da consistência que nós vimos no método equals. A segunda propriedade é o seguinte, pessoal, se os métodos, se os objetos forem iguais pelo método equals, se o método equals me retornar true para aqueles dois objetos, logo, o método hashcode também deverá ser igual. O objeto 1 e o objeto 2 são iguais a partir do método equals, então, o objeto 1 e o objeto 2 deverão ter exatamente o mesmo código de hash, o mesmo hashcode. Agora, já o contrário, não vale, não vale, pessoal. A gente viu que nós podemos ter dois objetos com o mesmo código de hash, mas o método equals dos dois pode ser diferente. Não necessariamente dois objetos com o mesmo hashcode, eles são iguais. nós vimos isso no nosso exemplo. Agora, a nossa próxima propriedade é a seguinte, é o contrário da propriedade anterior. Se dois objetos forem diferentes de acordo com o método equals, logo, o meu método hashcode deverá ser obrigatoriamente diferente, certo? Essa é uma propriedade muito importante para nós estarmos testando o nosso método. A nossa última propriedade é a seguinte, se dois objetos eles tiverem códigos de hash diferentes, logo, o método equals, ele também deverá ser diferente, certo? Essa é uma propriedade que devemos estar testando aí no nosso código. Então, se o nosso método hashcode obedecer a essas propriedades, ele é um método hashcode bem implementado. É claro que tem outras propriedades para estarmos medindo a eficiência de um método hashcode entre outros. Só que esse contrato de hashcode seria um contrato mínimo, certo? É o mínimo de coisas que o método hashcode bem implementado deverá ter, certo? Agora, vamos falar aí do nosso próximo assunto para podermos estarmos resolvendo nossos próximos exercícios. É um assunto garbage collect. Bom, o Java ele nos disponibiliza um coletor de lixo automático chamado garbage collector. Basicamente, pessoal, questões de prova elas não irão fazer muitas suposições a respeito do comportamento do garbage collector. Não vão estar cobrando para a gente como é implementado o algoritmo de coleta de lixo, em que momento aquele objeto ele será removido da memória, entre outras perguntas. Isso não será feito em questões de prova. por que isso? Porque o comportamento do garbage collector é um comportamento totalmente inesperado. Cada JVM implementa a coleta de lixo de uma forma bem específica. Questões de prova geralmente vão cobrar o seguinte, algumas questões teóricas, testando nossos conhecimentos sobre o coletor de lixo do Java e umas questões mais práticas, que são questões bem recentes que vêm caindo em provas da Seis Grã-Rio, elas vão cobrar o seguinte, a partir daquele momento aquele objeto está elegível para a coleta de lixo, a partir daquele momento quantos objetos estão elegíveis para a coleta de lixo? Então é exatamente esse tipo de questão que nós iremos nos deparar. Existe uma forma de nós estarmos forçando a coleta de lixo em Java, que é através do comando system.gc Só que esse comando, pessoal, ele não nos garante que os objetos vão ser removidos da memória naquele momento. Isso é uma prática que não é muito aconselhada, nós estávamos forçando a coleta de lixo, só expliquei isso por curiosidade. Então existe aí uma forma assim de nós estarmos forçando a coleta de lixo. Agora, nós não podemos garantir que essa coleta de lixo vai ser feita naquele momento. Nós podemos estar aí executando o system.gc e a coleta daqueles objetos passíveis de descarte ser demorada. Então vamos ver aí o primeiro exemplo. Existem aí duas formas de um objeto estar elegível à coleta de lixo. Nós vamos ver uma forma mais simples e nós vamos ver a segunda forma que é um pouquinho mais elaborada. Então vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. temos novamente aqui o método main, criamos um objeto aluno, inicializamos ele com o nome de João. Imprimimos aquele nome daquele aluno, fizemos uso do nosso objeto aluno e em algum momento nós fizemos isso aqui. Atribuímos nulo para aquele aluno. Exatamente a partir dessa linha, a partir desse ponto que eu atribuí nulo para aquele objeto aluno, esse objeto estará qualificado para a coleta, ele estará elegível para a coleta. Então, antes disso, aquele objeto não poderia ser descartado. Por quê? Porque eu estava fazendo o uso daquele objeto. Aquele objeto tinha uma referência. Então, esse é o primeiro exemplo, o exemplo mais simples de como um objeto pode estar elegível à coleta de lixo. Agora, nós vamos ver um segundo exemplo. nesse segundo exemplo é um pouquinho mais complicado, mas de uma forma bem tranquila a gente vai estar vendo isso. Instanciamos aqui dois objetos em memória, aluno 1, que é o João, e aluno 2, que é o José. Fizemos uso aqui do aluno 1 através do método getNome. Até esse momento, os dois objetos estão sendo usados, os dois objetos possuem referências. Agora, a partir do momento que nós fizermos isso aqui, aluno 1 recebe aluno 2, o que a gente está fazendo aqui? O aluno 1 ficará qualificado para a coleta de lixo. Vamos entender isso muito bem. Ora, aluno 1 na primeira linha aponta para uma instância de aluno, quando nós instanciamos aluno 1. Aluno 2 na segunda linha aponta também para uma instância de aluno, a partir da instanciação. Nessa linha que está em negrito, o que nós fazemos? Nós estamos fazendo com que aluno 1 deixe de apontar para uma instância de aluno em memória e passe a apontar para o objeto aluno 2, ou seja, o objeto aluno 1 perdeu sua referência. Ele, antes, apontava para uma instância de aluno e agora ele aponta para o objeto aluno 2. Então, ele ficou perdido, ficou com uma referência perdida e, a partir desse momento, aquele objeto aluno 1 estará qualificado para a coleta de lixo. Então, a gente viu aí os dois casos em que o objeto pode estar elegível para a coleta de lixo. Um exemplo mais simples e um exemplo um pouquinho mais elaborado. Então, a gente vai ver isso aí como se é cobrado em prova. A gente vai ver que todo esse conhecimento, todo esse embasamento que nós vimos até agora, mais uma vez, foi necessário para que nós possamos estar resolvendo as questões de prova de uma forma bem natural. Tchau!